Queridos irmãos, no Evangelho, nosso Senhor nos conclama a ser misericordiosos, mas a essência dessa misericórdia praticada por nós, podemos entendê-la muito bem na primeira leitura. O profeta Daniel apresenta a Deus a sua súplica. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e da tua lei. A ti, Senhor, convém a justiça e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Que palavras fortes esta do profeta Daniel. Em primeiro lugar, porque como intercessor, ele se identifica com a necessidade de quebrantamento que deve existir por parte do povo. E, portanto, ele pede perdão em nome de Israel, como se os pecados de Israel fossem pecados dele próprio. Como intercessor, ele faz uma oração de arrependimento por identificação com Israel. Ele atrasa sobre o seu coração o peso do pecado da sua geração e se arrepende em nome deles e chora em nome deles e se penitencia em nome deles. Em segundo lugar, porque ao fazê-lo, o profeta Daniel apresenta a sua vergonha. A vós, Senhor, convém a justiça, a nós, porém, a vergonha, a vergonha no rosto. Qualquer pessoa que se sabe pecadora, qualquer pessoa que se sabe carregada de pecados, é capaz, se sabe o que é o pecado à luz da fé. E se se arrepende sinceramente dos seus pecados, sabe compreender os outros, sabe se identificar com os outros, sabe dizer, Senhor, perdoa-o, porque eu me identifico com ele, eu sei qual é o pecado que ele carrega, eu sei quais são as fraquezas, eu também estou revestido de fraquezas, eu também tenho em minha alma tantos aleijos, tantos defeitos e é aí que nós descobrimos a verdadeira misericórdia, porque ele nos tem perdoado quase que por ofício. Porque nós precisamos continuamente ser purificados, nós precisamos continuamente ser reconciliados, nós temos necessidade cotidiana de ser admitidos novamente na sua presença e por isso, se o nosso coração penetra naquilo que significa para o coração dele nos perdoar, nós entendemos que não há outra alternativa que nós possamos ter diante dos outros. quem seria suficientemente desavergonhado a ponto de ter recebido tanto perdão e de retê-lo em relação aos outros? se eu vivo de perdão, se eu respiro perdão, se eu estou o tempo todo circundado por perdão, se eu estou mergulhado por perdão, se eu sou embebido de perdão, se o perdão escorre dos meus poros, como é que o meu coração se vai recusar a perdoar alguém, a não ser compreensivo, a não ser amoroso. sede misericordiosos, não julgueis, não condeneis, perdoai, dai, porque você recebe tudo isso continuamente, e quanto mais o fizer, mais o receberá, porque é isso que você está semeando, generosidade, bondade, amor, misericórdia, compreensão, indulgência, redenção, e é isso que pela graça você vai colher. vamos pedir ao senhor que o nosso coração seja sensibilizado pela sua palavra, e que nós tenhamos em nossa alma a posição permanente de sempre perdoar, compreender, mas sobretudo de nos ver como somos, tão miseráveis, tão frágeis, tão fracos, tão necessitados de misericórdia, ó Deus, nós temos tanta fraqueza. que o senhor nos conceda um coração semelhante ao seu, capaz de perdoar e amar, mesmo quando isso for difícil, pois um coração perdoador, no evangelho, é um coração saudável, caso contrário, está ferido de morte. e aí